A Coordenação de Arte e Cultura oferece diversas oficinas e para os alunos o fim do semestre traz a experiência de se apresentar em público. Essa vai ser a primeira apresentação de muitos alunos que começaram as oficinas nesse semestre. A experiência de palco é o último desafio dos alunos antes do encerramento das atividades do semestre. Quando você traz as pessoas para o palco elas se comprometem a se expor naquilo que lhe é mais precioso que é a si mesmo. Então quando ela sobe no palco para cantar ou para encenar ou para dançar ela expõe a si e tudo o que aprendeu com todas as suas dificuldades, com todas as suas facilidades, com todos os seus desafios, com todos os seus problemas e com todas as suas conquistas e vitórias. A Bárbara desde o início do ano participa das oficinas de canto e teatro. Extremamente feliz, é uma escolha fantástica. Não existe nada melhor do que estas oficinas. A Ana Clara também faz dança e coral e a expectativa pela primeira apresentação no palco já causa nervosismo. Muito nervosa, mas muito alegre também porque eu vou apresentar amanhã as minhas primeiras apresentações. Já a Lanúcia participa das oficinas da CAC há dois anos, mas a apresentação deste semestre vai ser diferente das outras. O nervoso aí aumenta pelo fato do seu pai estar lá no palco? Aumenta com certeza e também a cada apresentação é um nervosismo diferente e acho que isso aqui é bom para a dança. É sempre bom apresentar, principalmente do lado da minha filha, a Lanúcia. Ela que conviva com ela mais na dança, então acho muito bom isso aí. A apresentação é amanhã às 20 horas no Teatro da PUC, no Campo Sim. A apresentação é amanhã às 20 horas no Teatro da PUC, no Teatro da PUC, no Teatro da PUC, no Teatro da PUC.